Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês que tava acontecendo algumas partidas minhas Que vai servir de aprendizado pra alguns e pra mim principalmente Porque agora eu tô voltando a jogar ranqueado, tô voltando mais focado E normalmente quando eu termino de jogar eu venho aqui e analiso algumas partidas E podem esperar que vai ter bastante vídeos de dicas assim sobre partidas que aconteceu Algumas dicas, detalhezinhos que fazem você ir pro próximo elo, tá? Que pode tá te prendendo aí Nesse caso aqui hoje a gente vai falar do que você deve fazer quando você tá atrás Quando você tá numa matchup difícil Como é que você se porta Se o cara frisar o wave, o que você faz caso o jungle não vá lá pra desfrisar Beleza? Então a gente vai falar tudo isso daqui nesse vídeo A primeira coisa que eu quero falar pra vocês É que independente da rota que você jogue Você precisa saber o que o seu campeão faz Por isso que é muito importante você jogar com poucos campeões Pra você dominar tudo sobre ele Porque quando você perde uma matchup Você precisa entender quais são os itens situacionais que você pode fazer pra você voltar pro jogo Qual que é o nível que você consegue chegar pra você poder matar o seu inimigo Esse tipo de coisa você tem que ter em mente, tá? Independente se você joga Jukong, se você joga tops, se você joga mid, se você joga bot Beleza? Você tem que entender essa primeira coisa Beleza? A segunda coisa Análise de matchup Essa matchup é extremamente difícil pra mim Eu considero uma das mais difíceis Porque todas as minhas habilidades Elas tomam counter pra Riven Todas Porque se eu for com E, alto ataque Q Eu tomo um E Tomo eu não, né? Ela dá um E e o W E eu perco vida Ainda ela tem um Q pra poder usar Então eu perco todas as trocas com ela O que que eu quero fazer nesse tipo de partida? Farmar o máximo possível E deixar com que ela puxe os minions pra mim Pra debaixo da torre Beleza? E se você reparar, ó Tava indo tudo bem A Wave chegou debaixo da torre Eu tô conseguindo farmar de boa Só que aconteceu um imprevisto O Graves invadiu a Elise Como Graves e Elise são campeões early game E a Elise decidiu limpar toda a parte de baixo Pra já chegar aqui level 3 Eu tenho quase certeza que a gente não ganharia Esse 3x3 Porque o Graves e a Riven São extremamente fortes no early game Contra eu, Elise Que não tem dano pro segundo A gente com certeza perderia isso aqui Agora eu já tô afirmando que é com certeza Então isso aqui já é uma situação muito ruim Tanto pra mim, tanto pra Ary Tanto pra Elise A Elise, ela poderia ter guivado esse campo aqui Evitado tudo isso Por mais que ela ia ficar atrás Ela poderia, sei lá, buscar uma arongueja Alguma coisa do tipo Do que fazer isso daqui Porque nisso Os minions da Riven Veio pra debaixo da torre E nessa situação aqui Normalmente a Riven Vai pra ela O que é extremamente chato E a Arya Ela perdeu bastante minion E perdeu pressão No mid aqui também Na verdade ela perdeu alguns tipos de pessoal Mas a situação ficou muito ruim mesmo Pra mim e pra Elise Pra ele se invadiu Logo o pessoal invadiu O Graves acabou fazendo O... As pedras E eu fui lá E consegui pegar a eliminação dele Tentei dar um jukezinho Ali em cima da Riven Ela continuou me batendo Ela não cai nos jukes, né Não sabe brincar E acabou pegando a eliminação aqui E é aqui que eu queria chegar Nesse ponto aqui Repara que eu já volto de TP O mais rápido possível E já começo a bater freneticamente Nesses minions Porque eu quero que esses minions Vá pra debaixo da torre Porque se ela voltar com TP Ela vai frisar isso aqui eternamente Beleza? E aqui meu querido Ela de Red Não tem muita coisa O que eu faço Ela pode frisar isso aqui eternamente Caso ela queira E é um exemplo de controle de Wave Que eu tava explicando pra vocês Esse fris aqui Ele é sensacional Porque você pode fazer com que ele fique Pra sempre Beleza? Uma coisa aqui que vale ressaltar Aqui ó Existe uma linha imaginária Que normalmente a gente chama de Kill Pressure Que é onde o inimigo Ele tem pressão de kill Se eu der um passo a mais Ele tem habilidades suficientes Pra chegar próximo de mim E tem dano suficiente Pra poder me matar Então eu respeito isso E eu não fico tão próximo dele Só que como esse cara Ele joga muito bem Esses três caras aqui Eles estavam com um rate sensacional Eles jogam muito bem E tava quase pegando o level 6 E o flash dele já tinha voltado E o meu não Ele tava esperando pra beitar Beleza? Que eu chegasse aqui um pouco perto E ele pegasse o level 6 Pra conseguir pra cima de mim Com flash e tal Porque não tinha como Eu escapar E aqui ó Eu já tô respeitando Essa kill pressure dele Eu tô até respeitando Esse flash dele Que pode vir Sacou? E aqui ele vai pegar o level 6 Em mais um minion Beleza? Nesse aqui agora Dá pra ver que ele já vai Pra cima de mim E eu respeito Eu não fico próximo Ele tá dando Os hits Pra me deixar um pouco low E ele pega o level 6 E já vai direto Pra cima de mim Sacou? Então essa situação Que ela é muito chata Quando o inimigo Ele frisa Ele puxa pra debaixo da torre Os minions vai voltar Vai ir aqui ó E vai voltar pra ele E isso aqui vai permanecer Frisado Então é nesse momento Que eu quero falar pra vocês O que que você pode fazer Beleza? A primeira coisa É você Rotacionar Você pode rotacionar Pro mid A gente vê que o caçadinho Tá lá embaixo Por mais que eu Não vá pegar esse espelho aqui Eu não vou perder nada Sabe? Eu não vou perder nada Saindo dessa rota O que eu tenho É ganhar Poder ajudar Meu mid lane Poder pegar uma killzinha Alguma coisa do tipo Porque se eu continuar Aqui trocando com ela Eu não tenho dano E ela praticamente Me mata solo E a segunda opção É eu simplesmente Pegar os campos da jungle Essa parte de cima Que principalmente agora Que eles estão Spawnando 30 segundos Mais cedo É uma boa opção Como eu tinha falado Pra vocês Agora eu tô level 6 Lá em cima Tá um freezer eterno E aqui eu tô esperando O caçadinho Porque eu já não tenho Mais nada pra fazer No jogo Sacou? E o meu campeão Ele tem um potencial De pick off Então se você joga Com um campeão de pick off Você pode fazer isso Você pode pegar A parte de cima da jungle Igual eu tô fazendo Eu tô pegando os golems E tô aqui ó Esperando Pra pegar aqui Em cima do caçadinho Sacou? Então dessa forma Você vai conseguindo Administrar a desvantagem Que você tá tendo Na sua rota Então é bem importante Você ficar prestando Atenção nessas coisas E é interessante Que quando você rotaciona Você também consegue Colocar pinks no mapa Você consegue tirar a visão Aqui eu dei uma calzinha De arauto Porque eu vi que o Graves Tava vindo ali E o Graves poderia Achar que a gente tá fazendo E meter a cara E a gente baitar ele É o que a gente vai fazer E aí eu consigo pegar Mais uma eliminação Sacou? Então você fazendo Esse tipo de coisa Por mais que você esteja Numa matchup fraca Você vai conseguindo voltar E pode ver que eu tô com a metade De farm do cara O cara já acabou Com a minha raça Beleza? Então nessa partida Aqui em específico Se você for olhar agora A vantagem Ela tá bem pequena E vai chegar um momento Que a Reaver Ela acaba comentando os erros Tomando tiro da torre Eu tô esperando Meu trovão voltar E ela tá esperando Pra me baitar com o Graves E ali eu vou limpar o Minion Vou levar pra debaixo Da torre dela Porque é o tempozinho De paz que eu tenho E eu vou pra cima dela Porque eu sei que eu tenho Trovão O meu dano é suficiente Como eu falei Se você souber O que o seu campeão faz O que você pode usar dele Você consegue pegar Uma vantagemzinha E saber o tempo Que você consegue Matar o seu inimigo Beleza? Aqui ó Se você ver A vantagem Ela tá de 700 De gol De alguma coisa Não é uma vantagem Tão grande É uma coisa que dá pra ganhar Só que essa partida em si Foi muito difícil Pro meu time também Beleza? Então no final A gente acabou Perdendo Essa partida aqui E galera Por ironia do destino A Reaver caiu de novo Na outra partida Em seguida Que eu joguei E o cara fez a mesma coisa Ele conseguiu pegar Uma vantagem em cima de mim E eu fiquei Na mesma situação O cara frisando Puxando a wave Pra debaixo dos Minions E eu fazendo a mesma coisa Eu peguei Essa visão aqui Pro meu time Eu rotacionei Pra botar outra ward aqui Então seja útil Pro seu time Essa aqui acho Que é a principal Mensagem desse vídeo E aceite as vezes Que você vai ser carregado É normal galera Eu já carreguei Diversas partidas Eu já fui carregado Diversas partidas É só você não ser Um bobão E ficar chorando no chat Tipo esse Zeroth aqui Que era a área da passada E essa partida em específico A gente conseguiu ganhar Porque eu tive um impacto Maior Por exemplo Aqui ó A Reaver já tava Dois levels na minha frente Eu tinha morrido duas vezes Uma tentando ajudar O meu time E essa aqui agora Foi muito divertida Porque normalmente Quando você tá muito atrás O inimigo ele vai tentar Te dar um dive E aqui você fica fazendo Ciranda Cirandinha Na torre com o inimigo E eu consegui pegar A eliminação No carinha E como não tô usando Mais triunfo Quase que eu ainda morro Então nessa situação aqui Eu ainda consegui neutralizar Mas eu tô muito Atrás em farm Da outra vez lá Eu já tava atrás em farm Olha dessa vez O cara tem quase Sei lá 1700 de gold Na minha frente É uma parada bizarra Mas que ainda assim Dá pra você ganhar o jogo Meu time tá me carregando Então eu não preciso fazer nada Eu só Não posso fidar A ponta do cara Carregar o jogo sozinho Eu não posso dificultar Pro meu time Sacou? Então como essa partida Eu ainda fiquei muito mais Atrás do que a passada A minha função Que era fazer tudo Voltado pro meu time Puxar as lanes Deixar as lanes puxadas Ajudar nas fights Sempre que eu pudesse Eu ia usar meu TP Eu ia descer Pra poder lutar Essas lutas com o meu time Porque aqui ó O hang ele ficou Extremamente forte Ele tá 16 barra 3 Então eu só não precisava Fidar a coisinha Sacou? Aqui eu consegui Entrar com ultimate Muito bom Isso na 3 Como eu falei Saiba Como é que seu campeão Funciona Pega um campeão Que faça uma diferença Por mais que você Seja fraco Que você vai ter um impacto Na partida E vai conseguir Ajudar o seu time Beleza? Então acho que Esse vídeo aqui Ele ajudou algumas pessoas Que tem esse tipo de dificuldade Também ajudou pessoas Que jogam Jukong Que caem nesse tipo de matchup Já vai saber como agir E galera Para de ser chorão É um jogo Você vai perder Você vai ganhar Você vai ser estompado Você vai estompar E é normal Pode ficar me dando rage Toda hora que eu caio na parte Esse cara me dá rage Não entendo E aqui a gente vai conseguir Ganhar essa partida Porque o Renga carrega nós Esse cara joga extremamente bem De Renga O Caçadinho joga muito bem E esse cara Que eu caí contra Ele também joga muito bem Beleza? É muito legal Porque é desafiante É desafiante não É desafiador Essas partidas Que eu jogo Contra caras Que realmente são bons Porque eu não considero Um cara bom E tal Não considero um cara muito bom Sabe? Então jogar com esses caras É sempre uma honra E a gente conseguir Ganhar essa partida Por mais que eu Esteja fedando 2 barra 3 barra 7 Eu conseguir aí Ajudar Entre aspas O meu time É uma parada da hora E você deve fazer o mesmo Em vez de ficar enchendo o saco Dos outros Tá? Zero Seu cuzão Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Caso tenha gostado Aprendido qualquer coisinha aí Deixa um like Nesse vídeo aqui também Se inscreve Que é de extrema importância Muito obrigado Por assistir mais um vídeo E valeu Valeu Olha o GGzão Tchau 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 Tchau